Com as vendas de carne de frango em alta, este frigorífico de Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul, precisa aumentar a quantidade de abates. Para ter mais aves disponíveis, tem incentivado pequenos produtores rurais a investirem na avicultura. Na região sul do estado, 20 novas granjas estão em construção e outros 40 projetos podem ter os financiamentos aprovados nos próximos meses. Até o final deste ano, com mais 60 aviários fornecedores, a indústria estima um crescimento de 50% na produção, de 320 toneladas para 480 toneladas de carne processadas por dia, meta que será atingida ao abater 12 mil aves por hora. O seu José e a dona Fátima já são avicultores que trabalham com o contrato de venda firmado com o abatedouro. É uma criação integrada. O casal do município de Deodápolis tem um galpão granja. Estão na atividade há nove meses. E com o quarto lote de frangos em fase de terminação. Isso aqui é meus bois de bico. Eu tenho aqui o meu sítio, ali no pasta, os bois berrantes. E aqui dentro do aviário meus bois de bico, meus bois de pena. No sistema integrado, a estrutura física é por conta do produtor. O investimento para a implantação de um aviário é de no mínimo 500 mil reais. O dono da propriedade também deve arcar com os custos de água e energia elétrica, além de ser responsável pelo manejo dos frangos. A atividade é boa, apesar de a gente ainda estar aprendendo a lidar com ela. Mas não é difícil, não é um serviço pesado, é um serviço leve, serviço tranquilo, sossegado. E está muito maravilhoso, muito gostoso trabalhar com a situação. Então, não tem dificuldade nenhuma em como você lidar com os bichinhos. A empresa fornece ao criador a ração correta para cada etapa de desenvolvimento das aves, assistência técnica e medicamentos quando necessários. E até os próprios pintainhos. 35 mil para cada galpão. Os pintainhos chegam no aviário com um dia de vida. Esses aqui já tem seis. Aqui eles devem ficar por mais ou menos 45 dias, até atingirem um peso médio de 3 quilos e estarem prontos para o abate. Os pequenos frangos têm essas manchas azuis de um medicamento aplicado logo que eles saem dos ovos. É um controle sanitário rigoroso. Por ser uma criação de produção, um confinamento, existem algumas doenças que a gente não está livre delas existirem dentro do barracão. Só que por isso existe todo o controle sanitário, um manejo de biosseguridade que envolve essas aves, que é desde a chegada do caminhão, que é com arco de desinfecção, fazer toda a desinfecção desse caminhão, entrar somente pessoa autorizada para dentro desses aviários. Todas as pessoas que entram para dentro, elas têm que estar calçando uma bota plástica, que no final ela é descartada, você entendeu? E se porventura alguma ave ou algum lote venha ficar doente, a gente entra com alguns medicamentos autorizados pelo Ministério da Agricultura, via água de bebida, que é a forma mais fácil que a gente tem para tratamento de 35, 70, 120 mil aves. O processo de engorda respeita os padrões do modelo Dark House, ou casa escura. Os aviários são totalmente fechados. Todo o sistema é automatizado, como alimentação, a água e os controles de temperatura ambiente, que varia conforme a ave vai crescendo, e a iluminação com lâmpadas de LED. O sistema de criação do Dark House, ele consiste num aviário que ele tem uma única entrada de ar e uma única saída de ar. É um barracão, como vocês podem ver, ele é todo vedado, né? Ele funciona com uma placa evaporativa, que é por onde o ar entra para ser refrigerado, e os exaustores no fundo, por onde o ar sai, que é onde cria essa pressão aqui dentro. Dando uma sensação de bem-estar muito boa para as aves, causando uma refrescância para elas, para elas ficarem tranquilas e calmas. A intensidade da luz, ela é feita para que a gente deixe as aves mais calmas, mais tranquilas, que evitem delas se movimentarem tanto, e com isso elas não gastam tanta energia, né? Já que o objetivo nosso é manter as aves tranquilas, né? Comendo, bebendo água à vontade durante 24 horas por dia, sem causar nenhum dano para ela. Tendo o grangeiro só o cuidado de evitar de faltar ração, evitar de faltar água, falta de energia, né? Que tudo isso prejudica o lote diretamente. Na criação integrada, a remuneração do avicultor é sob o desempenho na conversão alimentar. A relação de quanto a ave come e quanto ganha de peso. O valor pago varia de R$ 0,65 a R$ 0,70 por cabeça. Ela tem fase, né? São fases de 7 em 7 dias, até completar os 49 dias que já vai para o abate. Então tem um determinado ganho que se você não tiver cuidado, você acaba chegando no final com consumo de ração sem ganho de peso, que vai inviabilizar tanto para o abatedouro como para a gente que é produtor. Então, vamos lá.